De Emil Cioran, do livro Breviário de Decomposição, A Soberba Inutilidade Fora dos céticos gregos e dos imperiadores romanos da decadência, todos os espíritos parecem submetidos a uma vocação municipal. Só aqueles se emanciparam, uns pela dúvida, os outros pela demência, da obsessão insípida de ser úteis. Tendo promovido o arbitrário a categoria de exercício ou de vertigem, conforme fossem filósofos ou descendentes corrompidos dos antigos conquistadores, não estavam apegados a nada. Neste aspecto, lembram os santos. Mas enquanto estes não deviam jamais desmoronar, aqueles encontravam-se à mercê de seu próprio jogo, mestres e vítimas de seus caprichos. Verdadeiros solitários, porque sua solidão era estéreo. Ninguém a tomou como exemplo, e eles próprios não a propunham como tal. Deste modo, só se comunicavam com seus semelhantes, pela ironia ou pelo terror. Ser o agente da dissolução de uma filosofia ou de um império, pode-se imaginar orgulho mais triste e mais majestoso? Matar por um lado a verdade e por outro a grandeza, manias que fazem viver o espírito e a cidade. Minar a arquitetura de engodos sobre a qual se apoia o orgulho do pensador e do cidadão. Amolecer as molas da alegria de conceber e de querer até deformá-las. Desacreditar por meio das sutilezas, do sarcasmo e do suplício, as abstrações tradicionais e os costumes honrados. Que efervescência delicada e selvagem! Não há nenhum encanto onde os deuses não morrem sob nossos olhos. Em Roma, onde eram substituídos e importados, onde se os via fenecer, que prazer invocar fantasmas, com o único medo de que essa versatilidade sublime capitulasse ante o assalto de alguma severa e impura deidade. Que é o que ocorreu. Não é fácil destruir um ídolo. Requer tanto tempo como necessário para promovê-lo e adorá-lo. Pois não basta aniquilar seu símbolo material, o que é simples, mas também suas raízes na alma. Como voltar o olhar para épocas crepusculares, onde o passado se liquidava ante os olhos, a que só o vazio podia deslumbrar, sem como ver-se ante essa grande arte que é a morte de uma civilização. E é assim que o sonho ter sido um desses escravos, vindo de um país improvável, triste e bárbaro, para arrastar na agonia de Roma uma vaga desolação, embelezada com sofismas gregos. Nos olhos vacantes dos bustos, nos ídolos diminuídos por superstições claudicantes, teria encontrado o ouvido de meus ancestrais, de meus jugos e de meus remorsos. Esperando a melancolia dos antigos símbolos, teria me libertado, teria compartilhado a dignidade dos deuses abandonados, defendendo-os contra as cruzes insidiosas, contra a invasão dos criadores e dos mártires. Em minhas noites, teriam buscado repouso na demência e na devassidão dos Césares. Perito em desenganos, crivado com todas as flechas de uma sabedoria dissoluta, os fervores novos, juntos das cortesãs, nos lupanares céticos ou nos circos de crueldades faustosas. Teria carregado meus raciocínios de vício e de sangue para dilatar a lógica a dimensões com as quais ela jamais sonhou, as dimensões dos mundos que morrem. Legenda Adriana Zanotto